E aí galera, aqui quem fala é o Victor, vídeo de hoje vou falar para vocês da placa-mãe de entrada, se vale a pena ou não, que é uma placa H410M, vale também para as placas H510M da BioStar ou de outras marcas também que são placa-mãe para Intel de entrada, que super vale a pena pelo custo que elas trazem e você não perde desempenho com elas, se é claro, você não pode usar um processador i7, i9 com ela, você tem que usar um i5 ou um i3, recomendo que não seja o i5K, porque senão você vai esquentar ela demais, VRM, então usem ela com 10.400, 12.400, 12.400 ou com i3 também, que vai ser perfeito, como vocês podem ver pessoal, ela é uma placa-mãe, deixa eu desligar aqui o nosso GTA aqui, vamos lá, como vocês podem ver pessoal, ela é uma placa-mãe bem pequena, no gabinete que é grandão, ela fica parecendo uma mini-placa-mãe, mas ela é uma mini-placa-mãe mesmo, ela cabe certinho, o cooler é enorme, nossa que povo chato o GTA hein, desliguei, pronto, aí exemplo pessoal, aqui cabe certinho as duas memórias RAM nela, só cabe duas, não tem quatro slots, mas você não precisa mais do que dois, o Duo Channel que é o que você precisa já tem, pessoal, o cooler é enorme, não dá problema, você pode colocar nela também, ela não dá conflito com nada, a placa de vídeo vai normalmente nela, tranquilinho, você pode colocar, o setup fica bom, dá para você colocar SSD, tem o SSD da Biostar ali, dá para conectar tudo que você tem que conectar, e claro pessoal, ela não vai capar a sua performance, nem um pouco pessoal, por exemplo, vamos lá pessoal, vamos aqui voltar no processador, vocês podem ver que ele está operando a 4.006 MHz em média em todos os núcleos, que são 6 núcleos e 12 threads, ele está consumindo um TDP de 20 watts, o meu frame time está muito top, porque eu, depois no próximo vídeo pessoal, eu vou dar uma dica de como fazer esse frame time, ficar perfeito igual no meu vídeo, vídeo, que é a estabilidade muito boa, que é com Riva Turner, vou ensinar para vocês também, estou aqui no GT Online com o meu personagem, como vocês podem ver pessoal, o processador fica friíssimo por causa do meu cooler, e a placa mãe leva ele tranquilamente também, você não vai ter perda de desempenho nenhum em jogos, pode ficar tranquilo, o seu processador i5, i3 vai ser levado ao máximo com essa placa mãe, e você vai economizar em média uns 300 reais com essa placa mãe, que você colocar uma placa mãe B, uma placa mãe Z, para i5 e para i3 é complicado, não vale a pena, o seu propósito, colocar um i3 e um i5 é economizar, para você poder comprar o que? Uma placa de vídeo melhor, um SSD, mais uma memória RAM, então pessoal, super vale a pena, para a entrada, para quem quer custo-benefício, uma placa mãe H, que é de entrada, então pessoal, meu vídeo de um ano de uso, uso da placa mãe, da Bill Star H410M, é um vídeo de recomendação para vocês também comprarem, se vocês quiserem, super recomendo, estou super feliz com ela, um ano de uso, nunca me deu problema, nunca mudou a dor de cabeça, vejo muita gente comprando placa mãe caríssima e tendo dor de cabeça, com bobeira, eu praticamente não tive nenhuma dor de cabeça, então pessoal, espero que vocês gostaram do vídeo de hoje, Ah, e outra coisa que eu esqueci de mencionar para vocês, para ativar o XMP da memória, a placa mãe H, para a Intel, só vai até 2666, mas a partir da 11ª geração da Intel, as placas mães de entrada também vão até 3200MHz, lembrando que as placas para Ryzen, mesmo as placas de entrada para Ryzen, já vão até muito mais que isso, nesse ponto, a Intel, sempre pecando, mas o custo benefício da Intel está legal, então recomendo que vocês comprem também a Intel, se você tiver um pouquinho mais de dinheiro, você pode comprar um Ryzen 5, com uma placa mãe, se eu não me engano, para a Ryzen, é a A520, a A400 e tanto, porque essas são as placas mães de entrada para a Ryzen, que também recomendo que vocês comprem, se você comprar um Ryzen, porque são placas mães baratas e boas, para você usar com seus processadores gamers, Então pessoal, até mais, deixe seu like, sua inscrição para a própria cultura do canal e falou!